Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos de volta com que jogo, Erickinho? Mega Maker. Mega Maker, Mega Man Maker. Grande jogo. E como no vídeo anterior a gente prometeu que eu ia criar um nível pro Eric jogar, falou aí, falou aí agora. Vamos lá. Isso é Sprite, né? Isso é Sprite? Não, isso é bloco. Bloco do cenário, Leandro. Não, isso não é de cenário. Você vai andar. Então. Ah, desculpa, não é de cenário. E, papai, você pode duplo clicar de novo, clicar de novo aqui, por várias opções diferentes. Eu sei, tô sabendo. Eu só tô sabendo, rapaz. Aqui, aqui é nóis, é Mega Man. Aqui é Capcom, meu querido. Vamos lá, fazer um nível mais complexo pro Eric. Não, é complexo. Já tá aparecendo bem. O Mega Man é o Dash. O quê? Eu quero saber se ele dá o Dash. Não. Não dá o Dash? Não sei. Não é possível. Acho que não. Se ele não der o Dash, é inacreditável. Que eles tenham feito um Mega Man sem dar Dash. Ó, vamos fazer aqui, rapaz, pra não ter parede invisível. Então, seu jogo é bem feito. Ele tem parede invisível. Não tem parede invisível. Certo? Não, papai, você tá fazendo super, ultra, mega fácil. Não, agora vai começar a ficar difícil. Isso é muito fácil, papai. Não, agora vai ficar super, mega difícil. Super Mega Man difícil. Isso não tá difícil. É que eu gosto de fazer cenário assim, ó. Eu acho que foi legal pra mim. Rabisco? Defini o cenário. Faço um rabisco que eu corro risco. Agora vai começar a ficar super, mega difícil, Eric. Super Mega Man difícil. Super Mega Man difícil. Vamos lá. Papai, está difícil, papai. Não é pra você fazer muito difícil. Ué, você falou que você queria super Mega Man difícil? Não. Foi que... Vamos dar o Sprite aqui um pouco. Eu tô fazendo... Eu falei que você... Vamos dar a música, a música também, Eric. Agora pode cair, papai. Vamos botar a música do Mega Man 2, que é o meu favorito. Vou até aumentar. Papai, não pode fazer você cair aqui. Cai aqui. Não cai aqui. Eu não sei. Tchau. Estima Gostad... Ai... Tchau. 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 Peraí, peraí, Eric Tá me atrapalhando Cadê o negócio do boss Ah, cada um tem um estilo Ah não Vamos aqui fazer agora Só que eu vou ter que esconder Do Eric quem que vai ser o boss Nossa regra é esconder Logo, logo, sabe o que eles vão fazer com esse jogo? Eles vão acabar colocando o Mega Man X Mas isso é uma coisa linda Pensou? Quando eles começaram a colocar o Mega Man X aqui E falta o Mega Man 7 Porque o Mega Man 7 é 16 bits Também por isso eles não colocaram, entendeu? Esse também é de 16 bits? Não, esse é 8 bits Não, então por que tem dois tons de azul? Não, o tom de azul não é o problema O problema são os layers Vamos fazer um negocinho aqui Só de design Tá Qual que é o background, Eric? Background não tem Não tem background Ah, esse, esse Aqui era um background bem assustador Qual a diferença disso? Se é assim, ele vai linear, né? Sim E se não for assim, ele tem o scroll É isso? Ah, tem que ter uma parte pra cima, né? Tem que ter Não, o nosso vai ter pra cima Aqui, ó Você não vai conseguir acessar Porque aqui vai ter um monte de espinho O quê? Aqui vai ter um monte de espinho Aqui vai conversar na sua fase Você acessa Sabe que você só pode subir Numa terra e você tem uma escada? Sei Sim Duro logo uma escada Vou colocar uma escada Cadê a escada mesmo? Escada, é aqui O Eric sabe exatamente onde são todos os elementos Porque eu acho que tem um vídeo desse tutorial Paranarã 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 Vamos lá, Mega Maker Aí aqui a gente faz alguma coisa bem Bem de terror Faz alguma coisa bem de assustador aqui Primeiro vamos colocar os blocos Paranarã Vou colocar esse bloco aqui Papai, sabe que você pode... Vamos bloquear essa fase, né? Você pode até fazer um nível impossível Não, impossível não Não, porque eu não sou uma pessoa injusta Eu só faço o nível possível É nível impossível Isso está impossível, papai Vamos para outra musiquinha Crutchman é boa Ah, essa é a melhor Essa é a minha música favorita Mega Man Mega Man Mega Man Beleza? Tá, está ficando boa a fase Agora a gente vai fazer uma coisa seguinte Vamos colocar agora os desafios da fase Eu não gosto disso aqui Por que ele não fica assim? Eu quero mudar Não, eu quero ele olhando para cima Por que ele fica assim, encostado? Zoado isso Sabe como você pode colocar um spike muito mais melhor do que isso? Spike Lee? Olha, é spike de ouro esse O Eric quer que eu use um spike de ouro Spike de ouro Está cheia de espinha Vamos colocar os inimigos agora Que bicho é esse? Espermatozoide do Mega Man O que é espermatozoide? Só que eu vou ter que ir antes, Eric Eu vou ter que testar a fase para ver se ela funciona Ou já vai jogar direto Eu vou jogar E se eu não conseguir Aí você choca para ver se eu vou jogar Onde são as plataformas? Quero plataformas Quero plataformas Eu sou o seu inimigo Só de ver essa musiquinha já me dá emoção Esse faz o que? Eu não lembro Esse aqui é de um inferno Esse é do inferno, papai Esse é do inferno? Então vamos ser bonzinhos e deixar aqui Vamos? Deixa uma cápsula Deixar esse aqui também? Deixa uma cápsula, papai Calma Eu deixei aquela cápsula também Calma, eu vou ser bonzinho Eu sou legal Onde são as plataformas? Onde são as plataformas? Aí, aí Aqui Eu vou ser tão bonzinho Que eu vou deixar uma cápsula aqui Não, papai Isso é muito bonzinho Agora eu preciso de plataformas O que é isso mesmo? Isso é aquele negócio que você passa Só se você tem uma arma específica Ah Papai Quer colocar formas específicas Que você pode usar nesse jogo? Acho que não O que é isso aqui? Só sprite? O que é isso? Aquele negócio que você pode passar por um lado Hum Eu não sei Eu não sei o que é isso Ele não pode voltar para esse lado? É isso? Se ele passar ele não volta? É isso? Tipo isso? Assim? Se ele passar para cá ele não volta? Acho que sim Ah não Não gosto Você quer fase do inferno ou que é fase média? Média Esse morceguinho ele fica no teto Cadê o checkpoint? Onde é o checkpoint? Eu quero saber onde é Aí É nessa? Cadê? Ah aqui Jânio Ah isso é água? Olha a nossa fase podia ter água Olha eu vou ser legal Sou uma pessoa legal Vou colocar algum checkpoint com ele Papai Papai Volta, volta, volta Calma Fala Esse pulo Aqui esse pulo não dá né? Então vamos colocar Eu só lembro Eu ia colocar um negócio e esqueci Eu quero uma plataforma móvel aqui Eric Móvel? Tá, tá, tá Onde tá? Aqui? Não Aí, aí Essa aqui? Não O que que essa faz mesmo? Eu esqueci, eu não lembro Papai, essa aqui? Ah, essa é irritante Essa é do inferno Não coloca no inferno Vai ter que ter um checkpoint antes dessa Quando for usar essa Vai ter que ter um checkpoint O que que é essa? Porque essa é bem no inferno O que que é essa? Nossa, eu tenho que ter uma distância Tá, como eu sou uma pessoa legal Vou pôr um checkpoint aqui Porque essa plataforma é do inferno Coloca um negócio Pra você poder Fazer do capeta Não papai, é em português isso? Sim Tem que colocar em inglês Ah, tudo isso Pronto Vamos ver Ah, eu esqueci de colocar o boss Deixa eu só ver como ele joga Ah, eu esqueci de colocar o inimigo Aí também Vê se ele escorrega Você podia escolher o Mega Man Deixa eu ver aqui Aí ele escorrega sim Claro que ele escorrega Aperta pra baixo Aperta pra baixo Aperta pra baixo Não, mas a fase Precisa de mais coisas É muito bom esse jogo Muito bom esse jogo Esse? Por que que você não atira? Por que que você não atira? Porque eu não quero Eu não gosto de atirar Você tem que atirar o Eric O Eric joga Mega Man Não gosta de atirar O que que eu vou falar? Atira Esse bicho não é tão do inferno É muito do inferno Uma vez eu vi ele numa fase E era muito do inferno Gostei, hein? Tô gostando Tô gostando da fase Não precisava nem ter checkpoint aí Cap's Lock Cap's Lock Tá muito fácil essa fase aí Vai fazer muito mais difícil Eu não fiz boss aqui Eita Ah, isso mata Tá bom Foi só pra saber o que isso fazia Faz laser Papai Como a gente sai? Ah, é só ask Ele volta pra edição Não, põe música boa aí Você nem chegou aqui, né? Cadê esses lasers? Tá Então o que que a gente vai fazer? É só colocar uns inimiguinhos aqui E depois eu vou colocar o boss O que que é isso aqui? Eu não lembro desse inimigo não O que que ele faz? Colocar ele aqui Eu não lembro o que ele faz Esse pulo tá bom aqui, Eric? Será? Acho que não Então vamos Vamos colocar só um extrazinho aqui Epa Só pra garantir que esse pulo Vai ser deficiente Vamos colocar uns inimiguinhos bonitinhos Que inimigo a gente tem aqui? Esse é um bom inimigo Esse inimigo me irrita bastante Não, esse é ruim Esse é difícil É um bom lugar pra ele ficar E antes não tinha inimigo, né? Vamos colocar um inimigo aqui Processo Miyamoto Ah, esse é legal também Não é um processo Kenji Nafune, não Kenji Nafune é um processo picareira Coitado Kenji Nafune Ele se queimou, né? Ninguém mais acredita no Kenji Nafune Tá porque dá pra fazer aquele inimiguinho Que você vai colocar de outra cor? Peraí, Ericinho, peraí Deixa eu escolher o boss Onde eu escolho o boss, não? Fecha o olho aí Ah, nos Mega Mans Mas os últimos Mega Mans Não tem muito boss Posso abrir? Não Ah, são poucos bosses Olha que interessante Não tem todos O meu favorito sempre foi esse Esse é o meu boss favorito sempre Calma, olha aqui Como que eu coloco as armas do Mega Man? As armas? Aqui? Ah, entendi Ah, você pode pôr um monte Ah, não é pra olhar Olha e fecha o olho Não Não, fecha o olho Eu já vi Eu já vi, papai Eu não preciso fechar mais Porque eu tô aqui Boss Music Pronto, vem de terror Vai ficar bem assustado Bom, agora eu quero ver se o Eric é capaz de passar dessa minha fase Capaz Eu não vou passar Eu não vou passar, papai Eu não vou Vamos ver se o Eric vai Você fez uma fase mais difícil do que a minha fase Ficou uma fase meio comprida Eu devia ter feito a fase meio curta Realmente Esse daí só dá pra apertar por trás dele Vai lá Ei, Eric Assim vai ser difícil passar, meu Kenji na fone Kenji na fone Pula, pula, pula Não, 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 não me atira Vai, Eric Bora Ah, pega isso Ei, cabeção Melhor do que nada Ah, ele não morre Melhor do que nada Ah, eu achei que ele morria Se ele cair Tem que pôr uns espinhos lá em cima Folgado Tem que pôr espinhos lá Por que você não vai atirar no inimigo? O Eric não carrega o tirinho Bom, eu Você fez um pulo impossível Não é impossível, não É sim Papai fez um pulo impossível Creio que não Pessoal que tem o Mega Maker no Hardware delas Procura a fase do capeta E vê se esse pulo é impossível ou não Vai mais perto aqui A fase do capeta Hora do capeta Talvez seja impossível esse pulo Posso testar pra ver se é impossível? Eita Vamos ver se esse pulo é impossível Eu acho que não é impossível não Fazer um capeta Se você consegue aquele pulo me dá o controle de novo, tá? Ah, eu acho que é assim, ó Se você consegue aquele pulo me dá de novo, tá papai? Se você consegue aquele pulo Tem que ser bem na ponta, aí falei? Me dá, me dá, me dá, por favor, me dá Eu não sei se ele consegue, ah, consegue, tá? Ah, aí vai ser impossível, Eric Aí sim é impossível, desculpa Aí é impossível Só que aí eu tenho uma solução pra você Bem genial Fecha o olho Não, papai Fecha o olho Não, papai, eu não quero que você Não, você não pode ter a solução, não Por quê? Porque a solução é bem embolada Não Sabe qual é a solução? Esse aqui, ó Ah, não tem? Eu tô procurando no cachorro dele Cadê o cachorro? Não Não tem o cachorro? Tá aqui Aqui? Cadê o cachorro? Ah, aqui Vamos por os dois Porque eu não lembro exatamente qual que pode ser Vamos deixar três soluções porque eu sou legal Pronto Como eu sou uma pessoa legal, eu vou deixar três soluções Deixa eu ver se é só lá que tem esse problema Acho que o resto tá fácil Melhor do que não Pode jogar? Pode que eu pôs o... Olha que eu pôs o... Ah, pôs aqui Tá Vamos ver o Eric jogar Vamos ver se o Eric consegue sair vitorioso Lograr êxito Nesta minha fase Eu vou conseguir fazer qualquer coisa que você falou Lograr êxito Atira, atira, atira Vai lá Você vai lograr êxito? Sim Então vai, mata o morcego Ai, cabeção Eita Eu vou pôr um espinho aí embaixo aí, viu Eu não tô gostando disso não Muito fácil isso Eu caí de pra fora Não, não, não Vamos ver Quero ver ele lograr êxito O que é lograr êxito? Vamos ver agora se ele vai ser inteligente Esse moleque Tem que ser na ponta Tem que ser na ponta Você tem que pular bem na ponta Já treina aí, ó Você tem que treinar aí antes Bem na ponta Aê, logrou êxito Agora é a segunda parte Vamos ver se você logra êxito aí Porque é importante Agora é difícil lograr êxito Vamos ver Vamos ver se o Eric é um rapaz O que você fez? Olha o Eric logrando êxito Conseguiu Ah, que moleque inteligente Cuidado que é difícil Uh, uh Aê Logrou êxito Cuidado aí Cuidado Nossa, ele vai até o fim Até ter um negócio bloqueando ele Eric O que foi aquilo? Você caiu no buraco Que coisa boa que tinha no checkpoint O que que tinha no checkpoint Eu devia ter colocado no checkpoint Nossa, que ruim Vamos ver se ele logra êxito Eu não vou logar êxito Eu não vou Ai, Eric Aí você tá ruim Última chance Não, eu não quero última chance Então vamos ver Vamos ver Vai, Eric, logo Não, não precisa matar não Vai, vai em frente Carro no espinho Mas como tava Tinha levado porrada Ah, isso daí não é inimigo Eu achei que isso era inimigo Nossa, moleque ruim É Ruim demais Vamos ver Quero ver se você vai vencer o cut Eu vou O cut mine é fácil Nossa, é muito ruim Nossa, sumiu o negócio Ah, esse negocinho dá pra estourar ele Olha lá Musique de terror Vai assim mesmo Vai assim mesmo Sabe quando que você vai matar o que? Não acaba com o seu tiro não Porque talvez você vai morrer agora Economiza Melhor você economizar Economiza, Eric Vai se ferrar agora Você quer usar cápsula? Usa cápsula Usa cápsula Pausa Pausa O pau Sei Perdeu o melhor tiro Agora vai estar sem tiro Mota o tristos O cut mine é o mais fácil de todos nós Jogando ruim Jogando ruim do jeito que está jogando ainda é muito fácil Nossa, que ruim Usa outro tiro, Eric Não, eu não quero gastar meus outros tiros Não gastar pra quê, Eric? O nosso desafio é a fase Ó, conseguiu desviar Foi bom Eu vou fazer um desafio Então você vai ter que matar 5 bosses Com um tiro normal E sem Não Sem morrer Não Você vai ter que Posso? Aí depois eu vou fazer um nível E eu não vou usar a cápsula não Eu vou fazer um nível que é só um boss Um boss muito Não vou usar a cápsula Dois bosses Numa sala Vou fazer um nível só isso Bem rapidinho Só Um começo Logo mais ou menos Dez em uma sala Com dois bosses Ai, cut, cut, man Por que você colocou isso? Cut, man É o homem da cut É o trabalhador, companheiro É nós que é trabalhador Peraí Ui Vocês estão empatados Ai, meu Deus Eu gosto maior do que você Ai, Eric Você vai morrer Eu acho Eu acho Tem chance Que você não Tem chance Não Pronto, Fio Posso tentar mais um? Posso tentar mais uma, companheiro É que você está querendo usar, companheiro O Você está querendo usar o negócio sem tiro, companheiro Ah, eu esqueci que o Cutman tem uma coisa assim Se você vai dando tirinho nele Ele vai afastando Só o Cutman? Eu acho que era só o Cutman que tinha essa particularidade Não sei se tem outro isso daí Companheiro, eu vou morrer de novo, companheiro O homem da cut Ele morreu Morreu Vamos, companheiro Precisamos chegar logo esse negócio aí, companheiro Depois eu vou fazer uma face só com dois potes pra você até ir pra matar, companheiro Perfeita imitação aí, companheiro Perfeita imitação aí, companheiro Você está imitando aí, companheiro Efetivamente Efetivamente, companheiro Você está jogando mal aí Estou jogando bem ou não? Está jogando mal aí, companheiro Vai Eu não estou Você está tomando porrada aí, companheiro Eu não estou O problema é que uma porrada do Cut Ele não recarregou, Eric Está sentindo, está sentindo, Eric Uh, está sentindo, por quê? Eric, não vai desperdiçar, não Esse já está cheio Dá uma cabeça Esse carinha está cheio Esse aí não é muito eficiente Minha vez, companheiro Papai O homem da cut, companheiro Vamos lá Vamos ver se essa arma é eficiente É quase o mesmo poder do Cut Isso aqui é um Boomerang 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 menor Você está quase morrendo Boa, companheiro Efetivamente conseguimos agora, companheiro Agora eu vou salvar a sua fase Fazer uma fase Fazer uma fase Vamos salvar o gameplay aí, meus queridos A gente vai voltar depois com mais Mega Man Maker Vocês vão gostar, se jogam um bom jogo Eu acho que o pessoal está gostando Então talvez a gente volte mais Talvez Talvez É isso Valeu, meus queridos Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente Adiciona seus favoritos Comenta e divulga Se inscreveu no nosso canal Kisses in your hearts Companheiro Efetivamente Tchau 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 Tchau